O que é isso? Tá jogando em diamante, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu também. Eu também. É gun game? É gun game. Tô na... Tô nas diamantes duplas. Hum. Só tirinho. 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 Tomava. Nossa, o cara dei... Caraca? Caraca? Nem é pouco tryhard, não. Não é muito tryhard deles. É muito tryhard deles. É muito tryhard deles. Pega. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Não acredito. Não acredito. Ô, bumê aqui, ô safada? Bumê aqui, ô safada? Bumê aqui, ô safada. Tô ouvindo, ouvindo? Tô ouvindo? Tô ouvindo, ouvindo? Tô ouvindo. Ae, grudei Tô meio perdido Tô meio perdido Eu acho que eu não acho uns caras Caralho Caralho Eu vou ter que te matar Caralho Eu vacilei demais Caralho O cara tá tomando vantagem Vou perder o Gangame não Não, o jeito da van tá matando Filho da puta O cara que eu ouço Olha Como é que esse fone funciona Ah, nem fudendo De fenec, mano De fama, cê é louco Fenec é outra arma Que é rápida pra porra também Não é o caso Vacilei, né Vacilei, né Caralho Ah, zumbi Eu volto Eu volto O que que arma é essa, gente Ah, tá Ataque 25 É Vai me Fantástica Potô At Acredio ... ... ... ... ... Ele está ganando um pouco Tchau. Ai, acertei mano, que sniper é essa cara? Ai, tomei do Jedi One, tomei do cara que eu não podia morrer. Ah não, nem fudendo. Sniper, sniper eu sofro, mano. Vou soltar com o G-Scope, né? Tirar o monstro da jaula. Tá nem fudendo, os caras vão matar de novo não. Vai matar de novo não. . Para de me ir spawnando, meu filho. Vai dar até cãibra. Tô tão tenso, calma aí filho, tô indo, tá acabando a partida. Eu ganhei meu, o filho da puta vai ganhar de mim. Mas essa bite aqui é ridícula mano, isso é doido. Ah, nem fudendo, o T-Miker mano. Ah, o T-Miker. 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 O T-Miker. Ah, o T-Miker. Ah, o T-Miker. Ah, o T-Miker. Ah, como é que eu vou matar os caras camperando os caras de army ou na mão, Beto? Eu tenho que ter paciência. Vitória, ganhei! Vamos, caralho! É o rei! O rei! Do rei do game doido! É o rei! O rei! O rei!